E hoje de manhã em Rio Preto, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste, gente. Três pessoas ficaram feridas. Duas foram encaminhadas por hospital de base em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, na avenida João Bernardino de Seixas Ribeiro, sentido bairro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu neste poste. Pelas imagens, dá pra ver que o carro ficou bem destruído. Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital de base em estado grave. Uma terceira pessoa, que estava no banco de trás, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para Santa Casa. A polícia vai investigar o que teria provocado o acidente.